A Polícia de Segurança Pessoal e Entidades Portocolares da República de Angola participou por videoconferência nesta terça-feira da 16ª Reunião de Segurança Pessoal de Entidades, presidido pela Turquia. Para o Comandante da Polícia de Segurança Pessoal e Entidades Portocolares, José Martinez, esta reunião é uma via para uniformizar os critérios de atuação para a segurança das entidades. Com esta reunião, temos vias para podermos trabalhar em comum, principalmente naquilo que tange a uniformização de métodos, de critérios de atuação para a segurança das entidades. O Comandante da PSPEP garante que este intercâmbio vai contribuir para a formação dos efetivos e adquirir outras valências. Nós estamos felizes porque acreditamos que isso vai contribuir para a formação dos nossos efetivos, vai contribuir para o conhecimento de outras técnicas e outras valências que podemos introduzir na proteção das entidades portocolares. E vocês viram o quadro que foi apresentado, há técnica aí que nós não temos, não possuímos e não manuseamos. Então, isto é uma mais-valia, é uma forma que acredito vir a superar as nossas dificuldades. Temos vantagem sim, temos muito a ganhar com isto. Quanto aos meios para a proteção das entidades, o comissário afirma que ainda é limitado, mas nem com isso os efetivos deixam de cumprir a sua missão. O que estamos a utilizar agora na proteção das entidades é, de certa forma, algo limitado. Bom, até hoje, os nossos efetivos têm cumprido com êxito a sua missão, têm cumprido. Mas nós queremos mais, queremos melhorar cada vez mais. Como já disse, dentro do limite daquilo que temos como meios, como técnica, temos cumprido a nossa missão. A pandemia da Covid-19 exige de todos nós maior proteção. Por esta razão, José Martínez não deixou de fazer menção sobre os cuidados a ter, sobretudo entre entidades e efetivos. Não participou da entidade, podemos dar o caso do próprio agente, no seu convívio, estar infectado e poder infectar a entidade que ele protege. Então, todo o cuidado tem sido pouco para aquilo que é cumprimento das medidas de biossegurança decretadas pelo nosso Executivo. O Serviço de Proteção e Segurança Pessoal foi fundado na Hungria, integra 50 países e, nesta reunião, África do Sul e Angola, que participou pela primeira vez, foram os únicos países africanos. O evento seria realizado presencialmente em Portugal no mês de abril, mas, devido à pandemia, não foi possível. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri